Fala sonhadores, pra você que não me conhece meu nome é Davi, sou criador do Corelidade Europeia e sou jogador de futebol aqui na terceira divisão da Espanha e tô terminando de editar mais um vídeo pra vocês aqui, eu e o Caio, o Caio tá me ajudando e esse vídeo aí eu passei um trabalhinho físico aqui, treinei também, passei a segunda parte do Corel e a primeira parte vou deixar aqui na descrição, acompanha lá, esse vídeo tá fera, valeu? e treinozinho com câmara de ar de bicicleta rapaziada, acompanha, deixa o like, tamo junto! e até a próxima! Tchau, tchau. 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 Rapaziada, ele fez 10 refeição, mas faz mais. Eu fiz 20. 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 Aí, rapaziada. Essa foi a segunda parte do Trabalhinho de Core. Deixa no comentário o que vocês acharam aí. Se inscreva se você não é inscrito. Obrigado por assistir aí. Demorou? Tamo junto. Bobinho, bobinho, bobinho. Tchau. 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 Tchau.